Segundo pesquisa, cerca de 30% da população irá desenvolver pedras na vesícula, a maioria delas a partir dos 40 anos. Para conversar sobre o assunto e trazer informações para a população, hoje nós conversamos com a médica Rafaela Lepre. Bom, tem vários fatores que influenciam, mas o principal fator é genético mesmo, é uma pré-determinação genética que você já tem essa tendência. Junto com isso, qualquer situação que deixe a vesícula mais parada, por exemplo, gestação aumenta a chance, mulheres que estão acima do peso e já tiveram vários filhos têm mais chance, e quem tem uma perda de peso muito rápida em pouco tempo também tem mais chance. Então, tem esses fatores de risco, tem também o fator genético influenciando. Fala para a gente, tem como, a gente sabe que é um fator genético, mas para quem já tem uma pré-disposição, para já começar uma análise antes, para se prevenir e não precisar eventualmente passar por uma cirurgia? Na verdade, não tem nada comprovado cientificamente que a pessoa possa fazer que previna a formação das pedras. O que dá para fazer, quem tem histórico na família, teve um emagrecimento muito rápido, passou por uma gestação e está com alguns sintomas, já correu atrás para fazer o exame que é o ultrassom, é um exame bem tranquilo para detectar, mas não tem nada que dê para prevenir. Já que você falou sobre os sintomas, explica para o pessoal de casa, então, quais são eles? Certo. Bom, o principal sintoma das pedras na vesícula é a cólica biliar. Como que é isso? É uma dor que aparece normalmente subitamente no abdome. Pode ser no abdome todo, às vezes o paciente não consegue definir muito bem o local, e às vezes ele define que é mais abaixo da costela direita. Essa dor inicia subitamente, costuma ser forte e é pior depois de ingestão de gordura, porque é quando a vesícula precisa trabalhar. Então, essa é a cólica clássica. Tem outros sintomas, tem pacientes que só passam mal depois de ingerir gordura, como azia, o empachamento, queimação e acaba sendo pelas pedras também. Fala para a gente, em quais casos é necessário a cirurgia? Precisa ter uma quantidade muito significativa dessas pedras? Ou tem como reverter isso com remédio? Explica para a gente quais as opções de tratamento. Certo. Bom, já está mais do que definido que pedras na vesícula não tem nenhum remédio que consiga tirá-las de lá ou dissolvê-las. E não tem nenhum procedimento como tem no rim, por exemplo, que é laser e tal, que resolva. Infelizmente, pedra na vesícula só tem um tipo de tratamento, que é a cirurgia. E a cirurgia, nesses casos, a gente não tira só as pedras, mas tira a vesícula toda. A vesícula é só uma armazenadora de bile, ela não produz nada. Então, ela faz muito pouca falta depois que a gente tira ela. Muitas pessoas vivem sem ela tranquilamente, o pós-operatório é tranquilo. Então, a cirurgia é o único tratamento possível. E a cirurgia é indicada independente de número de cálculos, independente de tamanho. Por quê? Porque cálculos pequenos fazem uma complicação, que é pancreatite, pode dar insuficiência do fígado. Cálculos grandes causam infecção da vesícula. Então, tanto pequeno quanto grande pode complicar. Como as complicações, apesar de não serem tão frequentes, vão ser lá em 15% a 20% dos pacientes, serem potencialmente graves, a gente descobriu pedra, indica a cirurgia. É o melhor. Você está falando que um dos sintomas, por exemplo, é quando a pessoa come, ingere gordura e realmente sente aquela cólica. Depois que passa por essa cirurgia, a pessoa tem que tomar o cuidado, dar uma cuidada na alimentação e reduzir o consumo de gordura também? Especialmente no início. Nos primeiros três meses de pós-operatório, a pessoa ainda pode ter essa dificuldade de digerir gorduras, porque agora a vesícula não está mais lá. Mas, normalmente, com dois ou três meses, o paciente já não tem mais nada, porque daí o fígado acaba aprendendo a fazer a função que a vesícula fazia. E, na verdade, a grande maioria dos pacientes, 80%, com 20 dias, já está se alimentando normalmente e não sente mais nada. Então, para quem tem aí os sintomas iniciais, já pode buscar um médico, então? Com certeza. É o mais indicado.